Uma retroescavadeira foi utilizada para auxiliar o Corpo de Bombeiros no trabalho de resfriamento da estrutura do Queiroz Atacadão, na tarde desta terça-feira, 10 de setembro. Pela manhã, a Tenente Coronel Martini, que comanda o Grupamento Oeste dos Bombeiros no Rio Grande do Norte, antecipou que a máquina pesada serviria para fazer um novo acesso que possibilitasse a chegada das equipes até a parte onde todo o material em estoque ainda estava pegando fogo. Estamos aguardando uma retroescavadeira para a gente fazer uma outra passagem para ver se a gente consegue acessar essa parte do estoque que está pegando fogo para poder tentar resolver o incêndio. A partir de agora, o trabalho tende a avançar rumo à conclusão. Agora a gente conseguiu acessar o local onde a gente não estava conseguindo fazer o combate. Então a gente abriu uma escavadeira, abriu um espaço para poder fazer agora a retirada desse material que estava incandescente e conseguir apagar o que estava lá dentro. Eu acho que com isso a gente vai resolver boa parte do problema. Então há pequenos focos de incêndio ainda dentro do prédio. Isso, porque eles estavam em uma área de difícil acesso para o bombeiro. Então a gente agora criou o acesso, então agora vai dar certo. A estrutura permanece comprometida ainda? Permanece comprometida. O incêndio foi muito intenso. Então a gente não tem como garantir que as paredes fiquem em pé a partir desse momento. O incêndio na primeira unidade do Queiroz Atacadão, na cidade de Açú, teve início na madrugada de segunda-feira, dia 9 de setembro. As chamas foram controladas, mas em função das altas temperaturas e condições de o vento e outros fatores, voltaram a queimar. Qualquer movimento do vento que possa entrar ali, reiguinha aquela chama e mantém o fogo aceso. O trabalho conta, desde o seu início, com mais de 20 bombeiros lotados no posto avançado de Açú e outros municípios do estado, como Caicó, Batu e Mossoró. Bombeiro de Açú, quanto de Mossoró, Caicó, Batu, participaram dessa operação. www.assultododia.com.br Você por dentro da notícia.